Sejam bem-vindos! E aí, tudo bem? Tranquilo? Prazer, Marcos. Tudo bem? Como é que você está? Fica à vontade. Adidas! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Será que essa aí vai ser com o áudio, mas já voltei. Que? Estava ouvindo o áudio, mas já voltei. Beleza. O que ele fechou? Hã? O que ele fechou de contato? Com a Adidas. O que ele fez? 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 Olha o tamanho da televisão! O que ele fez? O que ele fez? A gente fez o que ele fez. Caralho. Vai pro treino, hoje vai pro treino. Ele disse que falta melhor ter todo mundo lá. Obrigado por ter vindo aí. A gente tá bem feliz de poder estar presencialmente contigo. Acho que o Lipe vai conduzir uma apresentação aqui que a gente vai mostrar. Você vai de caminhão, Mi. Ó, tem café, hein, chat? Meu Deus do céu. Um cara aqui visitando a gente com a tua história, né? Com o que você conquistou. Só você sabe o que você passou. Por mais que a gente escute um, o outro, o empresário fala, o amigo, mas... É só você mesmo sabe o que passou aí pra gente. É F. Alan Jesus. É gratificante poder receber. E o mais legal dessa história... É F. Alan Jesus. É que essas fases acontecem de tempo em tempo. Cara, é um brasileiro que tá fazendo isso. Cara, é você. Isso é muito legal. Isso poderia estar acontecendo na Adidas e em qualquer lugar do mundo. Então você tem um cara com um perfil diferente. Aquele cabe... Como chama o... Caleb. Esse cara é sempre legal. Tem umas personalidades lá. Sabe o que é? Que chat desgraçado. Cara, esses caras... Vai tomar café pela primeira vez. Não é possível. Olha o Gab, cara. Vai tomar café pela primeira vez. Que isso, mano. Não é possível. É. Esses caras aparecem em algum lugar... Não é possível. De um café. E hoje você é um brasileiro que tá aqui com a gente. Poderia estar acontecendo em outra... Em outra... A gente sabe de subdiária. De outro... É... Outro país. Então pra gente é um motivo de muito orgulho. A tentação do que a gente quer do projeto. O que a gente imagina obviamente não tá decupado. Mas tudo que a gente tem pra fornecer pra vocês. E essa é a ideia. Tá porra, que linda. Gostei da porra. Caralho. Nossa cor. É, a cor da Apple 12. É. A chuteira tá maravilhosa. Umas mensagens aí. Fala Irã. Fala Irã. Fala Irã. Quem tá falando é a Rafinha. Tô passando aqui primeiramente pra te mandar força aí. Por tudo que tu tá passando nesse momento. E depois pra te convidar a vir fazer parte do nosso time da Adidas aí. Vai ser uma honra pra gente. Que foda. Te ter... É... Como um dos... Dos nomes da nossa marca. Então... Vem fazer parte aí com a gente. Vem se juntar o nosso time aí. E vamo que vamo. Pra cima sempre. Tamo junto irmão. Um forte abraço aí. Todo sucesso no mundo pra ti. Valeu. Como veio a Rafinha tava de férias né. Mamilo pra jogo ali. Fala meu parceiro Luma de Pedreira. Tudo bom? Passando pra te mandar aquele abraço. Tô sabendo dessa reunião aí. Esse pé de férias falando no meu filho. O Hugo. O Hugo. O Hugo. O Hugo. Vem fazer parte da Meló. Vem fazer parte da Adidas. Tamo junto irmão. Grande Rua de Pedreira. Olha quem tá aqui. O Capitão Capu. Estou sabendo que você está quase fazendo parte desse time seleto da Adidas né. Ó. Vem pra cá. Vem pra cá que nós vamos te abraçar como você merece. Você é o cara do povo. Você é o cara do Cobamba. Você é o cara simples. Humilde. É tudo aquilo que nós precisamos. De pessoas igual a você. Olha aí. Seja bem-vindo. Do Capitão Embaixador da Adidas. Que bom duro. Mais um craque desse grupo incrível que a gente tem. Grande beijo. Pra finalizar. Luba. Olha cara. Estou sabendo que você vai ter uma reunião lá com a minha família da Adidas né. Quem sabe. Pode ser a sua também. Tá bom. Ó. Um grande beijo. Tenha força. Valeu. Do Messi que é bom ninguém consegue vídeo. Luba. Que? Do Messi que é bom ninguém consegue vídeo. Do Messi? Hã? True né véi. Que lua professor de dois meses é nóis mano. Mas o Messi é patrocinado full da Adidas? O Messi é. Não é? Uhum. Só que o PSG não é canaik não? PSG é Jordan né? Hum. Só que eu acho que ele pode usar. Aí. A gente meio que já sabe a resposta. A gente espera. Se você quer fazer parte da nossa troca Luba. Quero. Que foda. Luba. Pra quem era enganado pra comer uma pizza. Fechar contato com a Adidas é maravilhoso. Igual eu. Embaixador da Adidas tá. Não. É como a gente falou né. O nome esportivo tem a vontade dele. Não é nem a questão só financeira. Nada disso né. A gente tem que respeitar a vontade dele. E quando foi dito sobre a Adidas. Ele sem dúvida nenhuma aceitou. Então né. Nem entra a questão. É. De detalhes. Entra a vontade dele. E você vê na alegria dele aí. Que ele. Combra pra você comprar mano. Para aí irmão. É a melhor do mundo. A melhor do mundo tá com a melhor do mundo. A melhor do mundo. Vou de fé. Vai ser essencial e primordial que você use. E depois a chuteira a gente fazer um conteudinho sobre essa chuteira. Eu já irei. Essa ali era da Copa mesmo. Esses cara não usou. Essa ali. Eu tô sem véi. Eu tô sem véi. Obrigado amém. Que foda véi. Que foda. Que da orna mano. Que graça pra caralho pro simulante. Magnífico. Sensacional. Lovar de pedreiro é fenomenal. Deixando os goleiros passando a mão Só bola com o coelho e eles falam uau Isso que é legal, luva na mão Vou lá pro campo jogar com os irmão Lá é de terra, mas tô felizão Melhor do mundo, não tem caonão Ele deixa esses caras na bota então Tipo Tisubasa, meu chute é um canhão Fura essa rede, zagueiro no chão Feita de time, me deixa chavão Onde a coruja dorme, ele mete a bola Gol, levado de pedreiro, faz show Pra todas as mulheres que... Eu contrato com a Adidas, cuzão Porra, tipo assim Cê paga pra ter um tênis da Adidas Tá ligado? Porra, quem no chat paga pra ter um tênis da Adidas, mano? Eu acho que... Eu, pra caralho Eu acho que ninguém nesse chat aí, tipo Tipo assim Não tem bagulho da Adidas, tá ligado? Muito difícil, mano Muito difícil, muito difícil Qual é a marca? Tipo, eu tenho camisa Tenho chuteira, tenho Tudo Tudo Você tem patrocínio, mano? Pois é, você ou é o Paniquid? Qual é o que? A Paniquid E aí, Mago? Gravou? Beleza A Honda patrocina a Líquid, filho Pede um Civic Eu já pedi já Não vai pro Brasil Porra Esse aqui é o Ivan Criação, desculpa Cadejamento Esse aqui é o Ivan Nosso fã de criação lá da agência Esse Ivan é um fã de agência o dia inteiro aí Não conhece muito mais pessoas aí ao longo do dia A gente vai contar com a produtora agora A gente vai começar a segunda pausa Só pertinho Mas, se eu não me engano, depois a gente vai ir direto Imagina o tanto de easy rush que o Luba de Pedreiro vai ter, velho Parecia a Jade Picon A Jade tem uma pá de easy Nossa, easy é... Nike é melhor ou não acho não, mano? Sinceramente, Nike é mais bonito, né? Na verdade, rapaziada Na verdade, o que tiver aí eu tô usando, cara Papo reto O que tiver aí eu tô usando Pô, Nike também Tem algum tênis top assim? Você curte? Tênis ou não? Nessa brisa Nike também é boa pra falar aí Pra caralho Falei merda, velho Olha a Nike, mano Mas fala o tênis bom da Nike aí, velho É que eu não sei os nomes da Nike, mano Air Force, Nike Dunk Dunk Low É porque eu não tenho Nike Eu vou ser bem certo com vocês Agora eu vou mandar a turda turda aqui na live Sabe por que eu não tenho Nike? Porque na minha cidade não vende Muito difícil de vender um bonito Aí eu tô desanimado de comprar pela internet Digita aí O que? Jordan Low Nike Dunk SB Jordan Low? Pode ser Jordan Low É, precisa ver coisas mais linhas Ah, Nike tem tênis pra caralho também, mano Tem roupa pra caralho Nossa senhora Camisa da Nike também Nossa senhora, velho Ô, bem que uma Nike e uma Adidas Podiam me patrocinar, né, viado? Pois é, né? Nossa senhora, mano Imagina, chat Suetã com a camisa da Nike Trajado de patrocínio Nossa senhora Meu Deus do céu Comentei um patrocínio da Lala Caralho, também, mano É que tipo assim Você bota esses bagulhos na Nike Caralho, você não tem nenhuma coleção Esquimente, vai ser os bagulhos mais explosivos Vá um Nike, assim É bizarro de bonito Caralho, mano Caralho, que foda, mano Que foda, velho Essa é a venda paulista Médio quadrado mais caro da América do Sul Mano, que foda, velho Cinco, olha só pra você Vem, somos quatro meses É nós, mano Rapaziada, tamo no hype train Receba Receba Esse que tá aqui tem água Nossa, eu lembrei Eles chutam um pouco Adidas, Nuva, Ibirapuera Take 2 Essa cidade é grande demais Mas tô cansado Cara, eu demoraria 30 minutos Pra fazer um take desse, cara Eu erraria tudo Eu erraria tudo Um pouco Pode dar uma salva Pode dar uma salva Se você largou Ih, letal Posso ser um fã, velho Ô, Luba Viu o cara me abrindo Que foda, velho Ai, que foda Ô, moleque é foda aí Boa sorte, viu, moço Você é demais Que foda E deixa eu tirar Tinha mais Mas isso tá Porra Caralho Acabou Eu tô com isso Eu tô com isso Joia Da cena A Take 2 Vamos aí, vamos aí Caralho 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 É, chama. Ele vai dominar no chão. Não joga, tá? Não tem jeito. Tá onde ele lá, Lu? É lá, é lá, é lá. Caralho, o quê? E tá onde? O outro short preto que tá com a fita aqui e o tênis preto sem meia. É isso, esse short aí? Isso. O contato da minha vida. Tô aqui em São Paulo. Aguarda aí essa semana que vai vir bom. Tudo isso pra dizer. Reciba, graças a Deus. E uma homenagem a vocês todos aí. Maior contato da história, cara, da luva de prender. Eu esqueci todas as suas missões todos. Muito obrigado. Magnífico, sensacional. É um sonar de 15 mil reais da mão. Xê, velho. Olá, gente. Caralho, é verdade. Ai, li. Foda. César, agora passamos de 27 meses, mano. 27 meses, cara. Valeu, mano. Foi dia cheio aqui. O menino acordou e da manhã. Estamos aqui quase sete da noite. Guardamos só a bola na caixa e não vai errar uma. É o melhor do mundo. Estamos muito felizes em fazer parte da família da Adidas. Receba. Ao ir lá, três goleiros, luva. Fala, minha tropa. Ao ir lá, melhor bola do mundo. Se liga. Nem três goleiros consegue pegar. Receba. Cara, ele acerta de primeira. Faça assim, mano. Caralho. Receba. Graças a Deus, pai. Melhor do mundo. É o cara da luva de prender. Ele joga bem, né, Martins? Como é que ele acerta? Então, faça assim, cara. Receba. Melhor do mundo. Ah, ele tá até em 98 vídeos fazendo isso. Mano. Fala um bagulho, tá? Fala um bagulho. Esse cara chuta melhor que o jogador profissional, mano. Ele bate bem na bola. Mano, ele bate muito bem, cara. Ele chuta melhor que os profissionais, mano. Tem mais? Não. De ouro, hein, pai? Tava esperando. A especialização do Rio vai fazer isso, né, mano? De ouro, sim. Tão muito massa. Todo mundo vai. Bora. Pega muito rápido as coisas. Boa. Parabéns, você vai longe. De breve a gente tá junto de novo aí, viu? E ele só mostrou que ele acertou. Provavelmente foi de primeira, né, cara? A reação dos caras foi porque foi ele de primeira, mano. Foi de primeira o chute. Caralho. Se quiser, pai. Caralho. 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 Fala, galera do canal do Caralho da Luva de Empreendeiro. Se ligue, viu? É. Daquele jeito. Vocês são os melhores do mundo, tá ligado? Não é, pai? Incansável? Partiu a Copa. Partiu. Mano. 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 Que foda, mano. Que foda? Transcrição e Legendas Pedro Negri